Olá, sou José Filho Anjo, Sommelier. Seja bem-vindo a mais um quadro do canal do Sommelier. Hoje iremos falar de serviço. Como abrir um vinho, como servir, a maneira ideal de servir, a temperatura correta do serviço. O serviço do vinho, o detalhe mais importante é a escolha das taças e a temperatura correta do vinho. Isso vai enaltecer os aromas e os sabores do produto para que você tenha um prazer maior na sua degustação. Hoje a gente vai demonstrar como abrir um espumante. Também vamos demonstrar como abrir um vinho de screw cap e o vinho de cortiça, que também é o vinho tradicional. Muito fácil de abrir. A gente vai explicar o detalhe, como abrir corretamente. Os espumantes, eles têm um lacre, que aí você não precisa de sacarrolha. É só tirar o lacre. Vamos retirar a gaiola, sempre com o dedo em cima da tampa, para que não haja um estouro e cause um acidente. Tirou a gaiola, feche a mão e gire a garrafa para dentro lentamente e vai deixando a pressão sair lentamente sem fazer aquele estouro que é deselegante. Agora vamos fazer o serviço do vinho screw cap. Importante pegar a garrafa, não abrir aqui por cima. Feche a mão aqui na rolha embaixo, na cápsula e gire a garrafa só para dentro que a rolha vai sair fácil, fácil. Agora vamos fazer o serviço do vinho de rolha. Para esse serviço é necessário que tenhamos um saca rolha. Vamos cortar a cápsula abaixo do gargalo da garrafa. Retiramos a cápsula por completo. Em seguida encaixamos o espiral do saca rolha até o último elo. Encaixamos o primeiro estágio, fechamos a mão, levantamos a alavanca. Encaixamos o segundo estágio até a remoção completa da rolha. É isso aí pessoal, espero que tenha gostado das dicas e até o próximo programa.